Olá minha gente, sejam todos bem-vindos para mais esse vídeo E hoje já comecei aqui mostrando essa coisa linda e maravilhosa aqui Sim gente, e só lembrando, aqui ó, que nem ontem eu postei o vídeo Teve uma escrita nossa que queria comprar a Mauna, mas essa Mauna não está para venda Essa Mauna aqui, aqui só tem ela, né? Aí se vocês quiserem estar comprando Mauna, essa é a Mauna brasileira, né Cleidinho? Só entrar em contato com o Josiflo, que ela tem várias mudinhas lá, né? Ela tem várias mudinhas lá da Mauna brasileira E está na promoção, está sendo o maior sucesso Vocês estão comprando, a gente só tem que agradecer E a gente vai fazer envio segunda-feira Quem quiser, a Maria está atendendo esse final de semana Tanto as de Dona Severina aqui, que agora ela não quer mais nada daqui, né Dinho? Mas a gente diz, porque assim, aqui é o quintal que só lembra ela, né? Então quem quiser alguma plantinha aqui, Dinho vai estar vendendo, né Dinho? Então a gente vai mostrar, acho que tem disponível E é só você falar lá com a Maria O nosso zap é o 81, que é o DDD, né? Oito, é o nove na frente Oito, nove, nove, seis Quatorze, zero, cinco Inclusive eu já estou separando Uma planta ali que uma escrita já mandou o print pra Maria Viu no vídeo de Dinho E já printou E já perguntou o valor Eu estou tirando a foto agora, eu estou tirando a foto do menorzinho E a foto daquele maior Mostra lá, Dinho Sim, viu gente? E a gente tem vários deles disponíveis E dependendo, e dependendo do tipo da planta Elas fazem o envio Porque tem planta, porque não tem condição mesmo de fazer envio, né Cleide? Tipo, a gente não faz envio de rosa E também, muita gente pergunta se a gente tem muda de rosa branca, rosa vermelha A gente não tem mudas E também a gente não conseguiu fazer, né Dinho? Verdade Mas também não dá pra enviar Eu digo, por experiência Não dá pra enviar mudas de rosa, infelizmente Né Dinho? Isso E bergonha também, bergonha também é muito chatinha Olha que coisa linda, rapaz Essa queijo suíça Queijo suíça É muito linda, viu? E ela está com as folhas mais grandes do que as folhas da costela de Adama Mas rapaz, ia foi caindo agora aqui, viu? Ia caindo Eu botei o pé aqui em cima do negócio Olha pra cá, dá folha incrível Sim, Dinho Perguntaram se tu tem muda de bergonha disponível Mostra que coisa linda Dá qual bergonha? A gente tem, que a gente já mostrou Foi eu aqui Mas essa aqui não está, né? Que essa daqui é a matriz, né? Essa é a matriz Mas a gente vai... Essa aqui não está A venda Vou mostrar aqui Essa aqui não está, ó Essa aqui não está As que estão disponíveis pra venda Essas daqui, ó Pequenininhas Assim, ó Essa está disponível Essas aqui, ó Estão disponíveis Essa aqui está disponível Essa Sim, e aqui, Cris? Vem cá Mostra direto que o povo tira a pinta, entendeu? Vem cá Pra tu me tirar uma dúvida Que eu ontem Eu sei Casa de Anjo É aquela Que tem as pintinhas mais grandes E essa outra aqui Qual é o nome dela? É a Coraline Coraline, né? Isso Que deu origem A Begonha Maculata E só lembrando também Porque teve um O comentário da nossa inscrita Ela dizendo Que essa é a maculata Essa não é a Begonha Maculata É que a maculata Ela tem as pintas mais grandes, né? E também Ela tem a florzinha branca Essa aqui é a Coraline Que tem a florzinha vermelha Inclusive tem florzinha ali Pode mostrar lá, Dino E eu estava até vendo no vídeo, Cris Que essa daqui Essa daqui foi que deu origem Essa daí E a asa de anjo, não foi? Foi E deu origem a maculata também, né? É Olha aqui como está bonita Sim, a maculata, né? Isso Olha aqui, ó Essa muda muito bonita, está vendo? Está disponível Vários Vê Está bem cheinha Essa está disponível Então quem quiser Tira o print Né? E já manda aí para a Maria Que está atendendo todos vocês Olha essa aqui, linda Bonita, hein? Todas elas estão assim Esse tamanho E tem a asa de anjo também Que é a que dá florzinha É, essa aqui, ó Mais Não, a outra Essa aqui, essa coralina Essa aqui não está indo, não Olha Olha a asa de anjo É aquela ali atrás de tu Olha aqui, ó Essa coralina Que também é outra Mas não está disponível Nessa aqui É Essa não Essa é É a asa de anjo mesmo Essa É a de anjo É, ó Aqui a floração dela Sim, eu vou mostrar Que eu já mostrei ontem A floração, credo Ó Mostra aqui essa mauna Olha, gente Como fica a mauna Para quem não conhece O tamanho da mauna brasileira Infelizmente Né Ou felizmente, né Porque está aqui Enfeitando aqui o jardim A gente não vê Mas a gente tem várias mudas lá Disponhou Até grande Já tem grande, viu A Maria, ela tem É só pedir a foto Que a Maria manda É incrível, né Credo Essas Fred e Ives, né Que nem ontem eu fiz o vídeo Mostrando aí Eu ontem eu fiz o vídeo Mostrando as Fred e Ives O tamanho que a Fred e Ives fica, né Fica lindo Vocês acreditam Que a gente tinha Mais de 15 Dessa aqui A gente colocou na promoção Olha, voou A gente vendeu todas Então quem quiser A gente vai ter disponível aqui Olha o tamanho dela já Bem grande, não está, Dinho? Uhum Olha Tu disse que estava disponível? Cada uma Olha cada uma ali Eu mostrei ontem Olha o tamanho dela ali E olha as Calancho e Vivian Para quem não conhece É porque é ruim Para tirar ela daqui, né Essa qual vive, né Calancho e Vivian A gente vai até levar lá Para vender também Essas daqui O povo procura muito A Calancho e Vivian É muito linda Olha aqui Olha, tem uma ranaicada aqui Precisa dar um corno Ranaicada Ranaicada Essa aqui a gente vendeu todas Lá também, na promoção Isso Por conta dessa coloração Que o povo gosta Isso aí Mas essa ranaicada Não está não Na venda, não É ranaicada Ah, para mim era ranaicada Não é ranaicada Não sei como é que eu disse Olha que linda Abre Eita Mas rapaz Que ideia Olha Tu derrubou a planta Eita Maidinho Está vendo Foi falar com o Vânia na escada Só deu o que deu Quebrei a Fred Tem que renovar ela agora Renovar não Quebrou não Quebrou não Ela desarrumou Desarrumou, não foi? Foi Desarrancou É porque ela está pendendo Não teve culpa não Eu teve culpa não Você foi falar de Vânia na escada E agora? Vou colocar ela aqui mesmo Olha para ela não cair de novo Olha aqui Essa aqui Que eu estava mostrando Foi a última culpa de manhã Foi essa Aqui Uma begonha ali A begonha E essa aqui Essa Foi a coroinha de Cristo E teve outra também Agora eu não lembro qual foi Eu vi o vídeo Eu também assisto Agora eu não sei mais não Eu também assisto o vídeo Está pensando Olha Como está bonita A Carancolata Vai ver eu quebrar também Parece que eu tenho a mão frouxa Olha a carancolata Como ela está pescoço dando Tá Mas ela é assim mesmo Elas ficam grandes assim Eu acho bonita Cuidado Cuidado né Dio Cuidado Ninguém sabe como ela não derrubou vênia na escada Ué 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 Olha outra aqui Outra Fred Tu mostrou ontem não foi? Foi E tem mudinha de mal De Né Daquela Dessas meninas aí né Dessa aqui ó Tem que tirar essas folhinhas Ficar folhinhas para não ficar fungo né É Eu tenho uma agonia Olha o que eu mostrei Até ela tirou o print Não foi que tu estava mostrando A nossa escrita não foi? Sim Eu estava tirando a foto agora Tu que ela tirou o print Não foi? Foi Desse daí Que está em cima da caixa Olha a gente vai ter Elayne Fantom Ué Quem quiser Tá vendo? Não foi desse aqui? Qual? Desse Ui Olha aqui É porque está no pote grande ali É Olha aí que bonito E ele fica com a folhinha branca né Ele nasce com a folhinha branca Ele nasce com a folhinha branca A gente não tem pra estar A gente não tem pra estar tão corrida pra gente Olha os rabos de macaco como estão bonitos Olha Vendo não nenhum não Tá vendo? Não Os rabos de macaco eu vou deixar Olha os rabos de gato como está grande também Rabos de gato de macaco né É O que é que a gente tem pra mostrar mais? Pra vender Sim Olha essa aqui Como está bonita Essa aqui eu vou vender não Essa aqui eu vou deixar Tá vendo? Deixa eu pegar aqui Vou vender não Essa aqui de jeito nenhum eu não vendo ela Tá vendo? É bom pra ela tudo num vaso só É Olha o cacho da floração dela Tô vendo Olha pra aí Lindo demais Vê só Essas as azedinhas É isso come É comestível É bem azedinho Todas delas é comestível Então é isso aí né creio É Quer encerrar com alguma planta Aparecer Que nem Que nem se viria Que nem nossa rainha fazia Que nem se viria Olha aqui ó Achei olha Olha aqui ó Então é no hostelão Já tá florando Flor ainda Tem flor Olha Pera aí Deixa eu botar meu celular aqui Olha Eu não sabia não É a florzinha dela É verdade Que coisa linda né É Então é isso aí gente Vamos encerrando esse vídeo por aqui né creio Isso aí Deus abençoe É Se vocês se interessaram Por alguma planta daqui Das meninas É só entrar em contato com elas Que nem creio Tá falando aí Os rap dela né Isso Ninguém substitui ninguém Isso Né E tá aqui Apresentar uma plantinha Pra você Porque quem oferecia mesmo Era a dona Severina Cada um tem a sua Como é Cada um tem a sua Característica diferente Um do outro né Sua essência É verdade Pronto Quando a gente chegou aqui Só lembra A gente só vê Parece que vai ver ela né Dinho É Mas é assim A gente vai Levando e rezando E orando E Deus abençoando né Pra gente seguir em frente Porque não é fácil não Muita gente critica Mas a gente não Não tem que dar ouvido A crítica né Dinho Verdade Porque a gente tem que Disparecer um pouquinho Porque senão você Se for você ficar no canto Só chorando Só pensando Você acaba Endoidando Morrendo mesmo Porque assim Pra entrar numa depressão É assim ó Ligeiro Então Muita gente aí É que a gente também Tem canal Que já tá Passando por perdas Também né Dinho Teve Nem lembro o nome dela É Eu sei Fran Adorno né Sim Que eu sou inscrito também No canal dela Eu assisto né O canal de Fran De repente Verdade O marido dela se foi Uma pessoa Que crê muito em Deus Né Então Eu assisto O testemunho dela A coisa mais linda Né Então a gente tem que Seguir em frente É difícil Como ela diz né Também É muito Muito difícil Mas a gente tem que Continuar aí Pedindo força a Deus Verdade Pedindo força a Deus Sempre E aqui tá a plantinha Então é isso aí gente Fiquem todos com Deus Né creio Se assim Papai do céu permitir Né Coisa linda Eu tô encantada Com a florzinha Tchau gente Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Se papai do céu permitir E faça suas comprinhas Isso Vamos lá Entra em contato Com Marieta do Licor E Josifru Né Isso aí Tchau